Então, beleza, nós investigamos a colmeia, conseguimos entrar nela Agora tá acontecendo alguma coisa estranha, um barulho estranho, cara Quando a gente achar a luz, como a Bifrost vai absorvê-la? A bruxa disse que é só entrar nela Ela disse? Quando ela foi arrancada desse reino Ah, como eu não ouvi isso? Estava mais preocupado com a segurança dela que com o nosso objetivo Oh! Boa, garoto Eita Abaixa pra passar, quem manda você ser muito grande Cara, eu tô com um mau pressentimento Acho que isso vai dar merda, hein? Já avisei que vai dar merda isso daí Ah lá Mais um Pra trás Desgana ele, desgana ele Ai, ai, ai Ui Só tem um problema, hein? Sim, estamos perto Nós vamos tomar cuidado Tanto, mano Parece barata Nossa, porra, mano Destrua a colmeia e obtenha a luz Esteja pronto quando cair Temos que ser rápidos Tá Tá Pule, garoto Cuidado Beleza Ah, só que esses aqui são fraquinhos Ah, maldito Lista Oh Maldito Ah, filho da mãe Ah, merda Beleza, vamos tomando aí Continua atirando, garoto Reduz o tempo entre cada destalo A vantagem numérica se perde no caminho estreito Concentra-se Nossa, mano Ah 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 Nossa, cara, tá muito difícil, cara Tá muito difícil Tá muito difícil Ah 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 Ha o cara pelo que eu tô vendo não tem jeito não tive que correr vai 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 agora se eu fico ali eu ficar até amanhã cara não acabam não cair mais um tanto aí o ninja o a luz tá fazendo o tempo inteiro ressurgir ela é a fonte de tudo espera tá cantando tô ouvindo a voz dela eu disse que ouvi acha que ela tá aí queimou bobão essa doeu a mão parecia pegar fogo e aí e aí e aí e aí e aí só usem último caso e aí vai me dar seu machado você pode segurar o machado e aí e não é um presente mesmo assim e aí e aí e aí e aí e aí E agora? Uai, dentro da luz é escuro? Vai ir agora Ih cara, que merda hein Ele sempre se vai, ele nunca tá aqui, ele não me quer e nunca vai me querer Ixi Parece ser por aqui mesmo Acho que tá chegando, não Ah tá, a luz tá lá ó, só seguir mano Ah, naquela direção Tô chegando na casa do Kratos Eu não o conheço e ele não me conhece Nem parece que ele é Eu sou forte, sou esperto Não sou o que ele pensa E agora? Eu sei das coisas Uai, que viagem mano Agora tu numa ilha Ele não fala comigo, não me ensina nada Devia ter sido ele Tá ouvindo? Ele, não você Ah, tem uma caverna aqui Que viagem mano, que viagem Essa luz é muito louca Só que Não é bem assim Eu amo meu pai Só queria que ele melhorasse Eu sei que ele consegue Tá muito estranho isso Se ele tentar, eu tento Mas se ele não tentar Ah Volta por favor Eu sei que você tá por aí em algum lugar Dá pra sair? E agora? Nossa mano, que viagem Viagem Que viagem? Volte! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei, você estava preso ali Eu esperei, esperei e você não saia Então eu puxei você Garoto, foi só por um Momento Não, você ficou lá por muito, muito tempo Não sabia o que fazer, você me deixou de novo Você nem liga Eu É impossível Vamos logo antes que eles voltem Conseguiu o que você queria? Sim Uou Olha, a saída é ali Mas não tem luz para fazer a ponte A gente está preso E a corda de arco da bruxa é inútil Beleza galera, então nós conseguimos a luz E agora tenho que sair fora daqui Beleza? Eu vou finalizar o vídeo E eu volto logo em cima